Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraça Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Que família, hein? Catuca pai, 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 pai Dois, 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 dois Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Piraça pai, piraça mãe, piraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Caduca pai, caduca mãe, caduca filha Eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catocar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo o perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda a família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, mãe, filha Toda a família também quero catocar Catuca pai, faz, 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 faz Eita família! Catuca pai, faz, 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 faz Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só pensa no namorado Ei, ei, papai, não pode, boca cheia na mesa